A ARAÚJO CONSTRUÇÕES LIMITAR Denunciamos aqui o caso de uma empresa fantasma em Picos. O mesmo sobrenome aparecia no cadastro da denúncia de um ano atrás. Coincidência ou não, o sobrenome é do empresário Arauginho, sogro do secretário de Fazenda Rafael Fonteles. Os escândalos se avolumam cada vez mais no atual governo. Tudo no sentido de se utilizarem indevidamente do dinheiro público. E nenhuma providência é adotada. Infelizmente. É isso. A ARAÚJO CONSTRUÇÕES